Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível e pode até levar à morte se não for tratada e identificada adequadamente. Por isso o Ministério da Saúde vai reforçar o controle e o combate à doença. Serão repassados 200 milhões de reais para 100 municípios que concentram a maior parte dos casos registrados. Como uma das formas de transmissão da sífilis é de mães grávidas para bebês, também foi lançada uma campanha para incentivar o diagnóstico precoce nas gestantes. Para conter o avanço da sífilis no país, o governo federal vai intensificar as ações de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. Uma das medidas é destinar 200 milhões de reais para as 100 cidades que concentram 60% dos casos de sífilis. Uma das metas é reduzir a sífilis congênita, passada das mães para os bebês durante a gravidez ou no parto. Em 2016 foram notificados quase 37 mil e 500 casos de sífilis em gestantes. Por isso, outra meta é ampliar a testagem durante o pré-natal. O aumento da testagem pressupõe o aumento de identificação de pessoas com sífilis. Nós pretendemos dobrar de 6 milhões para 12 milhões o número de testagens deste ano para o ano que vem. Quanto mais nós identificamos gestantes com sífilis, menos crianças nascem com sífilis congênita. Porque nós identificamos o problema, tratamos a mãe e a criança, então, não tem a sífilis congênita. A intensificação da testagem será incentivada por uma campanha também lançada hoje. O público-alvo são jovens de até 35 anos, casais e gestantes. O país está enfrentando essa epidemia, mas precisa que as pessoas mudem o comportamento no sentido de buscarem as unidades de saúde e que as unidades de saúde tenham acesso a essa população para testar e tratar. Entre os sintomas da doença estão o surgimento de feridas indolores na parte genital do corpo, reto e boca. Para o diagnóstico, os postos de saúde oferecem testes rápidos, sem nenhum custo. E se der positivo, o paciente terá que fazer um tratamento com antibióticos específicos durante uma semana. Esse tratamento para sífilis é feito somente com penicilina e o medicamento está garantido na rede pública de saúde até 2019. Vamos adquirir produtos, distribuir para esses municípios milhões de doses dessas de penicilina para que todos tenham as devidas condições de fazer o controle. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, explicou hoje na Câmara dos Deputados que houve uma mudança na gestão de programas sociais como Bolsa Família para identificar fraudes. Segundo Osmar Terra, foram retirados do Bolsa Família mais de 4 milhões de famílias por incompatibilidade de renda. Ou seja, recebiam mais do que declaravam. O ministro acrescentou que pela primeira vez a fila de espera do programa foi zerada e a família que se inscrever hoje no programa já recebe o benefício no próximo mês. Segundo Osmar Terra, mais de 3 milhões de famílias que estavam na fila desde que o Bolsa Família foi criado agora já podem receber o benefício. Em setembro, a demanda por voos internacionais de empresas brasileiras teve um aumento de 16,7% em comparação com o mesmo mês de 2016. Este foi o 12º mês consecutivo de alta do índice. No acumulado do ano, o crescimento é de 3,6%. Setembro de 2017 foi também o melhor mês de setembro dentro da série histórica que começou no ano 2000 em números de passageiros transportados em voos internacionais. Foram 707 mil passageiros. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a taxa de aproveitamento dos assentos foi de 85,5%. O Brasil acaba de se associar à Agência Internacional de Energia, instituição que tem como objetivo promover ações para garantir a segurança energética. A entrada do Brasil deve colaborar com a modernização da agência e garantir que o país tenha acesso a mais informação na área. A expansão da produção de petróleo e a licitação para explorar óleo no pré-sal foram elogiados pelo diretor executivo da Agência Internacional de Energia na cerimônia que formalizou a Associação do Brasil à agência. Faiti Birol lembrou também da liderança do Brasil na produção de energia de baixo carbono, como o etanol, e dos investimentos massivos em hidrelétricas. E tudo foi possível graças a políticas públicas. Ele afirmou que o conjunto de políticas importaram, importam e importarão e vão servir de inspiração para outros países em todo o mundo. Com a Associação, a Agência Internacional de Energia, o Brasil terá maior acesso aos estudos de ponta realizados pelo órgão, que serão ferramentas para tomar decisões na área energética. Além disso, com a Associação, aumenta a participação do país nos debates sobre o futuro das matrizes energéticas no mundo. Nós hoje formalizamos este ingresso no que o secretário chama de família e isso significa o reconhecimento por parte da Agência Internacional de Energia da extraordinária importância que o Brasil tem no contexto energético mundial. O índice de confiança da indústria da Fundação Getúlio Vargas avançou 2,6 pontos em outubro, passou para 95,4 pontos, o maior desde abril de 2014. Segundo a FGV, a melhora na percepção sobre a situação atual dos negócios foi a principal influência para a alta do indicador. O Senado Federal discutiu hoje, em plenário, o projeto de lei complementar que regulamenta o transporte privado individual de passageiros, como o do aplicativo Uber, por exemplo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que participou da audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, comentou o assunto. Segundo ele, o mais importante é beneficiar o interesse do usuário. A regulação, desde que correta, que garanta a maior segurança do público, dos usuários, etc., eu acho positiva. Por outro lado, deve-se estimular a concorrência. Deve-se estimular, em última análise, beneficiar o interesse de quem? Do usuário, em última análise. Então, eu acho que tem que se analisar essa regulamentação de maneira que simplesmente não se preserve cartórios ou benefícios e que prejudique o usuário. O importante é que a população possa usar o serviço que lhe dê o maior benefício possível, pelo menor custo. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, será reaberto nesta quarta-feira, 1º de novembro, para visitação pública. A unidade de conservação estava fechada aos turistas desde o início de um incêndio que atingiu a região. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, o fogo foi totalmente extinto nesta terça-feira. Os incêndios afetaram quase 30% da unidade. A ação de combate ao fogo envolveu órgãos como o ICMBio, IBAMA e Força Aérea Brasileira. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto